Chris Hadfield foi um dos protagonistas do primeiro jogo de Resident Evil e logo no início da franquia já se tornou um dos nomes mais populares e amados pelos fãs. Chris tem uma jornada muito difícil, com mais de uma década enfrentando a Umbrella e o bioterrorismo. No vídeo de hoje, te contarei os 10 fatos e curiosidades mais interessantes da história deste incrível personagem. Antes de começar o assunto rapidinho, não se esquece de deixar seu like no vídeo, de se inscrever no canal para continuar acompanhando nosso conteúdo e de me seguir nas redes sociais que estão aí na tela, beleza? Mas bora para o que interessa. Quando tinha aproximadamente 17 anos, Chris Hadfield se tornou um membro da Força Aérea dos Estados Unidos. Ele serviu como piloto e recebeu treinamento para helicópteros e aviões. Ele era conhecido por sua excelência em combate corpo a corpo e pontaria com armas de fogo. Um de seus colegas da Starz, Barry Burton, serviu na mesma unidade que ele e foi aí que os dois se tornaram grandes amigos. Com suas habilidades notáveis, Chris deveria ter conseguido facilmente encontrar seu caminho na Força Aérea, garantindo uma carreira longa e bem-sucedida. Infelizmente, sua personalidade forte o impediu. Chris é teimoso e mantém firmemente suas convicções, o que muitas vezes o deixou contra seus oficiais superiores. Não está claro se ele deixou a Força Aérea por vontade própria ou se foi dispensado. Em Resident Evil 5, seu arquivo diz que ele renunciou como um ato de protesto. Entretanto, o glossário de Resident Evil Recollections diz que ele foi dispensado por insubordinação. Pouco depois de deixar a Força Aérea, Chris foi procurado pelo Starz, o Serviço de Resgate e Táticas Especiais, um ramo do Departamento de Polícia de Raccoon City. Ele se tornou um dos líderes da equipe Alpha em 1996, mas foi suspenso em 1998. Não deveria ser surpresa que um jovem tão teimoso fosse suspenso por ser agressivo com outros oficiais. Mas há uma reviravolta nessa história. Chris foi suspenso de propósito. Na verdade, após os horrores em Raccoon City, ele queria uma desculpa para investigar a Umbrella Corporation na Europa. Jill Valentine foi parceira de Chris no Starz. Os dois experimentaram os horrores da Mansão Spencer em 1998 e sabiam do que a Umbrella e suas armas biológicas eram capazes. Juntos, eles iniciaram uma força-tarefa após o surto em Raccoon City. Chris e Jill trabalharam por cinco anos até que a Umbrella finalmente entrou em colapso em 2003. Infelizmente, acabar com a empresa não encerrou a fabricação das armas, mas a dupla não desistiu. Eles fundaram a BSAA, Aliança de Segurança e Avaliação em Bioterrorismo, que se dedicou a acabar com as armas biológicas em todo o mundo. Em 2010, as coisas eram muito diferentes para Chris Hadfield. Depois de mais uma década de luta, ele havia realizado tudo o que inicialmente se propôs a fazer. No entanto, ele sabia que a paz era temporária e que seus inimigos acabariam sendo substituídos por alguém pior. Ele decidiu ficar com a BSAA e se juntou a uma equipe de novos recrutas, planejando passar seu conhecimento para eles a fim de garantir que a geração futura estivesse pronta para substituí-lo. Através de seu treinamento, Chris teve como pupilo um jovem chamado Piers Nevans, que demonstrou grandes habilidades como atirador. Depois que o incidente em dezembro de 2012, inclusive mencionado em Resident Evil 6, custou a vida da maioria dos homens sob seu comando, Chris sofreu de amnésia pós-traumática. Ele não conseguia se lembrar de si mesmo ou de qualquer um dos homens que havia perdido, mas ainda era assombrado pela culpa. Para lidar com suas emoções, ele começou a beber muito e criou uma reputação negativa nos bares por ser mal-humorado e violento. Afim de pagar seu aluguel e financiar seu alcoolismo cada vez pior, Chris trabalhou como guarda-costas por algum tempo. Em junho de 2013, agora sendo uma mera sombra do homem que já foi um dia, Chris foi finalmente encontrado por Nevans no bar que frequentava. Mesmo com amnésia, ele reconheceu o emblema da BSAA na jaqueta do garoto e foi convencido a retornar à luta contra o bioterrorismo. No entanto, ele estava decidido a se aposentar em breve e considerava Nevans o soldado ideal para o seu lugar. Ele decidiu durante uma missão jogada em Resident Evil 6 que se aposentaria assim que terminassem as coisas. Nevans assumiria o seu posto como capitão da BSAA. Infelizmente, o garoto não sobreviveu à missão. Em sua homenagem, Chris se manteve como capitão para que pudesse continuar lutando contra o bioterrorismo. Chris Redfield perdeu os pais em um acidente de carro quando era adolescente. Ele foi deixado com sua irmã mais nova, Claire Redfield, e os dois formaram um vínculo muito profundo. Não é revelado se alguém interveio para cuidar deles ou se Chris assumiu a responsabilidade de Claire sozinho. Mas, de qualquer forma, ele é ferozmente protetor e leal à sua irmã mais nova. Os irmãos são tão próximos que Claire só se envolveu no surto de Raccoon City em Resident Evil 2 porque estava procurando por seu irmão desaparecido. A relação entre Chris e Jill Valentine é um tema muito debatido entre os fãs de Resident Evil. Alguns acreditam que seu vínculo é de forte amizade, enquanto outros acham que a relação é romântica. Durante a franquia, houve alguns sinais bastante óbvios de que um relacionamento romântico realmente se desenvolveu. Um deles aconteceu em 1998, quando o lendário diretor George Romero elaborou o roteiro para um filme live-action de Resident Evil. Nessa trama, que era muito mais fiel aos games do que aos filmes mais recentes, Chris e Jill estavam explicitamente envolvidos um com o outro. Acredite você ou não, o filme de Romero não aconteceu porque ele era mais contido, bem fiel ao Resident Evil original. A Sony e a Capcom queriam algo mais comercial, com mais ação, o que acabou culminando nos longas estrelados por Mila Juvovic, nada fiéis aos games. Em versões live-action, Chris Hadfield tem duas adaptações até hoje. Em 2010, no filme Resident Evil Recomeço, ele foi interpretado por Wentworth Miller, astro mais conhecido pela série Prison Break. Já em dezembro do ano passado, chegou aos cinemas Resident Evil Bem-Vindo a Raccoon City. Neste filme, o personagem traz um visual mais fiel aos games, sendo vivido por Rob Emel. Fala aí galera que é o Alimito, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, de compartilhar com os amigos, e claro, de se inscrever no canal pra continuar acompanhando o nosso conteúdo, né? Além disso, se você quiser ficar por dentro de todas as notícias do Mundo Gamer, você também pode acessar o nosso site, que é o overplay.com.br, beleza? Eu vou ficando por aqui, abração pra todos vocês, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!